Olá meu amigo, olá minha amiga, senhores e senhoras telespectadores da TV Braga Brasil. Eu sou Yamashita e aqui estou dando início ao nosso sala de visita. Um programa, um espaço que será aberto, Doravante, para você que tem o seu talento, para você que desenvolve trabalho e merece ser destacado. Hoje, nosso convidado ilustre, uma pessoa fantástica que desenvolve esse trabalho através do canto, trazendo a sua arte, é o nosso colega, grande amigo, Paiacan Gadje. Com licença, minha gente, vou me apresentar primeiro. Sou índio, Paiacan, compositor e cancioneiro, canto em quatro idiomas, índio, furo, brasileiro, bebendo a nossa cultura, viajando o mundo inteiro. Coiambreti, Paxiporã, Arai, Bengue, Chinui, Cunhapurã. Sou cantor e palestrante, sou um índio transparente, defensor da palma e a flora, preservo o meio ambiente. Sou a biodiversidade, cuido de todas as nascentes, replantando as florestas, muda e se posa em sementes. Coiambreti, Paxiporã, Arai, Bengue, Chinui, Cunhapurã. A escola é o caminho que faz toda a diferença, quem estuda desenvolve toda a sua inteligência. Eu sou a cultura indígena, formado por excelente, pra cantar e traduzir, Deus me deu a competência. Música 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 O meu pai é um índio velho, bonito, inteligente, mas porém namorador, pega o que pintar na frente. Minha mãe, dia bonita, brava igual uma serpente, preparou uma cilada para pegar o vivente. Quando um velho vacilou, a velha picou nos dentes. Ai, 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 minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai. Ai, 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 minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai. Música Uma festa lá na Oca, só parentes da aldeia, o velho dançava todas que levantava a poeira. Minha mãe, inteligente, deu o olho no bagaceira, ele dançou com a índia, bem no tipo gatieira. A velha pulou em cima e mordeu a sua traseira. Ai, 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 minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai. Ai, 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 minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai. Música Quando eu vi essa muvuca, tentei fazer diferente, me casei com a índiazinha, ela é calma e paciente. Sou artista e viajo e canto pra muita gente, no Brasil de norte a sul até em outros continentes. Quando eu vejo as minhas fãs, minha índia arranja os dentes. Ai, 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 eu não quero ser mordido igual meu velho pai. Ai, 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 minha mãe ficou banguela de tanto morder meu pai. Música Maravilhoso, Pai Acã, muito obrigado. Eu e toda a equipe da TV Braga Brasil e os nossos telespectadores nos sentimos agraciados com a sua presença e esse seu jeito maravilhoso de trazer a mensagem da sua gente, do nosso índio brasileiro, que ao longo do nosso processo histórico, tanto passou por desrespeitos, não é verdade? Então, ver você aqui representando os nossos índios brasileiros, deixa a gente enriquecido. A gente se sente orgulhoso. Parabéns mesmo. Domo arigatou gozaimasu. Sim, Amachita, eu que digo o mesmo, né? Uma honra imensa para mim estar aqui hoje no seu programa, nos primeiros de milhares, né? Que eu espero que sim. E quero parabenizar também a nossa TV Braga Brasil, né? Que sempre está aqui abrindo as portas para a gente, né? O Pai Acã, com a nossa cultura indígena. Na verdade, hoje eu tenho o peso e a responsabilidade de cantar, escrever, cantar, defender 305 etnias no Brasil. Isso a gente faz com carinho, porque, na verdade, nossos povos, igual você falou, né? A gente lá no passado era a maioria, hoje somos a menoria, mas assim, crescendo cada dia mais, profissionalmente, humano, na humanidade também, na luz, a nossa luz muito forte, que a gente traz de Tupan, Tupan, Yanderu, Eroporanyu, Payawá, Tembiú, Rereta, Repamen, né? Falando, traduzindo no nosso língua, a gente busca do grande Deus poderoso, né? Essa luz da mãe natureza, para a gente poder brilhar pelo menos um pouco onde a gente pisar. E eu sou também um grande admirador da cultura japonesa. Eu, na verdade, para quem não sabe, eu também fiquei cinco anos e meio no Nihon, levei minha cultura indígena, trabalhei lá de várias coisas também. E se existir uma cultura que eu admiro também muito, a cultura japonesa. E você sabe que nós estamos sendo acompanhados por muitas pessoas, familiares e amigos lá no Japão. Aliás, Fumil Almeida, você deve ter conhecido, uma pessoa fantástica que desenvolve um trabalho, assim como comunicador, representando os nossos irmãos brasileiros, que estão lá na terra dos nossos antepassados, lutando por seus ideais, estão acompanhando, certamente. Isso é muito bom. Hoje está uma facilidade tremenda, por isso que a gente tem que ter certeza no que faz, porque o mundo está nos vendo, né? Um abraço especial para o Nihon inteiro, né? Para todos os Nihondins. E a gente reforça mais uma vez, a gente tem mesmo uma admiração muito grande pelos povos japoneses, né? E todos os nossos povos indígenas admiram muito, e a gente tem muita semelhança, viu? Isso mesmo, temos sim. E falaremos sobre isso já, já, aqui na TV Braga Brasil. Sala de Visita, o nosso primeiro convidado. Agora, os nossos comerciais. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe, a Pizzeria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzeria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas, de provocar água na boca, é só na Pizzeria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzeria Parma Pizza Delivery. Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás. Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, suplemento de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapo aé e muito mais. Venha conferir. Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp. 43-99-931-5043. Ou ligue 3327-1213. Multigás, Avenida Saoel King, 969 Conjunto Violim, ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinet.net.br Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp. 43-99-156-394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Saoel King, 825 Conjunto Semílim, 5 Conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp. 43-99-846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Lutra, 1117 Conjunto Café Zal, Zona Sul. Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. E estamos de volta com o Sala de Visitas, recebendo o nosso ilustre convidado, Paiacan Gadje. Paiacan, nós temos aqui a presença da professora Márcia Piotto, que logo em seguida falará sobre um grande projeto, aguarde só um instante. Mas eu gostaria que você nos falasse sobre a sua pessoa, um pequeno histórico, um relato de onde você veio, como foi sua vida e hoje como está sendo. muito importante, porque nós estamos sendo acompanhados por pessoas de diferentes localidades do Brasil e do mundo até. Por favor. Sim, Yamashita. É uma honra imensa a gente estar aqui falando sobre isso. Eu, Paiacan Gadje, Uvupuru, de Olhoiçoe, Tupi-Guarani, da etnia, né? Tupi-Guarani. Eu sou, na verdade, meus pais vêm lá do Amazonas, do leste do Amazonas. E foi uma caminhada muito longa. Viajei por vários lugares, desde criança, que eu tenho o dom de cantar e compor. De criança, eu já assumi a liderança, porque meu pai era liderança, hoje saudoso, né? Meu pai, grande liderança na época, meus parentes, meus avós, né? E eu cresci nessa linhagem, acompanhando e muitas vezes deixava de brincar para acompanhar os meus velhos, meus parentes, trabalhando na liderança. Então, eu tenho esse gosto desde criança e cresci com isso e junto o dom de cantar e compor. Porque eu acredito que a gente não escolhe muitas coisas. A vida escolhe as coisas para a gente. Sem dúvida, é verdade. E assim, nessa vida, foi assim. Tomei gosto da música logo cedo, porque é um dom, né? Que o nosso ortopano, Tupi-Nandaru, né? Nos dá o dom para cada um. E logo cedo, eu comecei a cantar e compor e fui indo. E engraçado, Yamashita, que como que as coisas acontecem, né? Eu, pequeno, tinha a média de uns sete para oito anos. A gente teve um movimento muito grande em Brasília, um movimento indígena. Eu lembro, na época, tinha seis mil indígenas em Brasília, articulando nossos direitos, nossos deveres, as coisas que nós queríamos na época, né? E eu tinha lá uns sete para oito anos. E eu vim com meus parentes mais antigos, né? Que veio e tal. Nessa altura, meu pai já era falecido. Eu perdi meu pai muito cedo. Na luta mesmo. E vim com os outros lideranças e tal. E a gente estava passando por um momento muito difícil, Yamashita, lá em Brasília, debaixo de lona, estava faltando comida, um tempo de chuva. E olha como que Deus faz as coisas. E eu já com o dom de cantar e compor. O que eu fiz? Eu e outros meninos resolvemos ir para uma praça, que nós estávamos bem perto de uma praça, e começamos a cantar, do nada, assim, cantar. E foi atraindo pessoas. Porque a gente cantava mais na língua da gente, né? Foi atraindo pessoas, chegando pessoas para ver. E como era criança, e foi chegando todas as nossas crianças. Eram muitas crianças. Encheu aquela praça. Aí eles acharam por bem as pessoas doar as coisas para nós. Assim, alimento mesmo. Nós estávamos em situação difícil, Yamashita. Aí trouxeram caixas e caixas de leite. A pessoa primeiro virou nós, né? Ou tem uns indígenas cantando ali, tudo meio assim. E a gente falava meio enroscado, mas falava. Quando está com fome, sempre dá um jeito e fala. Aí as pessoas entenderam e foram para os mercados. Dali já saía para os mercados buscar caixas de leite, comida e tanta coisa. Rapaz, você precisa de ver como ficou, rapaz. Aí nós acostumamos, rapaz. Porque a gente já gostava de cantar. E quando viu que tinha fartura, aí todo dia cantava naquela praça, rapaz. Nossa turma não passou mais fome, não. E o útil ao agradável. Sim. Aí é o que eu digo, né? Quando Deus tem um propósito, tem um plano na vida de um ser humano, rapaz, ele dá um jeito e acontece. Então eu venho assim, dessa trajetória de longe. Hoje já estou um veterano na nossa cultura indígena, né? Eu sou veterano, já gravei várias vezes. Hoje já estou ficando um pouco conhecido pelo mundo, graças... Um programa igual esse seu, graças à TV Braga Brasil, né? Que divulga a gente. Mas eu já ralei, sofri muito e digo mais. Tudo que eu faço dentro das canções, das músicas, do trabalho, do show, não é para mim um paiacã. Eu tenho um olhar voltado para a minha cultura indígena, meus povos indígenas. Como eu falei, sou cantor, compositor, palestrante. Eu tenho o peso e a responsabilidade de 305 etnias. Todas as etnias eu tenho o maior carinho, o maior amor, não tem divisão. Porque muita gente fala, não, se ele é de tal etnia, né? Acho que ele só vai torcer para a etnia dele. Ele não. Paiacã trabalha e defende 305 etnias. Há quem dera que um dia... Traduzindo, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus ilumina o Divino Mestre, para que haja, assim, uma condição boa para a gente poder, ao menos, contribuir. Nem que for um pouquinho, mas com cada um deles. É o que eu espero. Amém. Esse trabalho que você desenvolve é um trabalho extremamente importante, porque o mundo carece de pessoas que tenham esse dom de... No caso, cantar. O canto para você é um veículo que você utiliza para levar essa sua mensagem, esse seu trabalho. Com certeza. E isso, sem dúvida, está sendo reconhecido. Eu o conheço já há bastante tempo, assim, de nome. Sim. Pessoalmente, eu conheci você em um dos eventos que era programado pelo Zé Maria. Sim. Se não me engano, foi em São Luís, que eu te vi a primeira vez. Faz um tempão. Faz um tempo, faz tempo isso. Então, você está de parabéns a se houvesse mais pessoas representando as suas comunidades e desenvolvendo um trabalho assim como você vem fazendo. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Mas tem um projeto aqui, não é? Sim, temos projeto. Dentre vários e vários projetos, também tem um projeto do Paiacan Cade com a professora... Márcia Pioto. Márcia Regine Pioto. Pioto. De Paiacan, da universidade. O programa Contação de Histórias do Norte do Paraná, Memórias e Educação Patrimonial, que tem como coordenação a professora Regina Célia Alegro. Isso mesmo. Narrativas da Terra Indígena do Apocaraninha. Exatamente. Eu tenho muita vontade de conhecer mais profundamente. Eu fui aluno da professora Rita Kiel, do Departamento de Cultura. E, olha, sinceramente, nós temos que valorizar a nossa cultura. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse livro, sobre esse projeto. Você, Paiacan, e a professora Márcia. Apesar de o título estar escrito Terra Indígenas do Apocaraninha, nós tivemos vários participantes, pessoas importantes de outras terras indígenas, como o Barão de Antonina, nós tivemos Água Branca, Serrinha, Barreiro. Foram essas, não é, Paiacan? Então, várias pessoas importantes, como o cacique, lideranças indígenas, as pessoas mais antigas. Esse livro, eu posso dizer que ele é uma preciosidade, pois existem lendas narrativas que foram escritas pela primeira vez. Fatos importantes e causos importantes das terras indígenas. Isso é maravilhoso. Eu folhei o livro e faço questão de fazer uma leitura, uma interpretação, e depois vou dar o meu parecer pessoal. Não sou da área, mas faço questão. Porém, esse trabalho, você vê um livro assim, você imagina, tão simples, não é? Um livro, mas o trabalho que se deu para chegar à elaboração. Ah, sim. Foi um tempo gasto. Realmente, rapaz, foi muito trabalho, Yamashita. A gente, eu e essa heroína professora, a Márcia Pioto, essa mulher, eu não posso deixar de falar, porque não tem como. Ela foi o máximo. Ela deixou tudo, regaçou as mangas, como dizem, e partiu para esse trabalho. Um trabalho ardoso, gostoso, porque a gente gosta, ama o que faz, mas tivemos, assim, três anos ou mais. Três anos. Três anos. Desde 2015. É toda uma metodologia a ser seguida, etapas de coleta de dados, de informações. Nós fizemos gravações e depois nós transcrevemos todas as narrativas, lendas, causos, juntamente com o Paiacan. Sem Paiacan, lógico, jamais conseguiria fazer esse trabalho pelo fato de não é qualquer pessoa que entra em terras indígenas. Você tem que ser convidado, tem que ter permissão. Então, através da UEL, esse trabalho foi através da UEL, e Paiacan, convidei Paiacan, e Paiacan aceitou e nós realizamos. A UEL sempre desenvolvendo trabalho de extensão, parabéns. Eu gostaria de dizer que este livro é parte de um livro que nós estamos finalizando, um outro livro. Então, ele é parte, não é, Paiacan? Sim. De um outro livro que nós ainda estamos finalizando. Vamos torcer para que tudo dê certo, e quando for fazer o lançamento, não esqueça que... Agradeço muito pelo convite. Então, foi muito interessante, porque, na verdade, eu, na época, não conhecia, nós não nos conheciamos. Na época, eu e a professora Márcia. E ela, lutadora, trabalhando nos projetos dela, e, de repente, a gente se conheceu e afinamos as ideias de fazer esse trabalho nas aldeias, e eu, como liderança, e, graças à cascada, à liderança, aos meus povos, eu tenho acesso a todas as aldeias. E foi muito bom. Ela foi, e a gente trabalhou muito, e, graças a Deus, estamos aqui já com a primeira etapa pronta, e vem mais por aí. Eu gostaria de dizer também que este livro, ele está em todas as escolas da rede, da rede municipal de Londrina, e nas aldeias também que participaram. Maravilhoso, né? Aliás, agora, nós vamos chamar o nosso comercial, e já, já, a gente retorna. A professora Márcia e o pai, a canta, e muito ainda a falar. Você está de quarentena, fazendo isolamento social, que é importante? Não se preocupe. A Pizzeria Pama Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Pama Pizza Delivery. Pizzas variadas, de provocar água na boca, é só na Pizzaria Pama Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Pama Pizza Delivery. Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás. Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfos, suplemento de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapoera e muito mais. Venha conferir. Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp 439931-5043. Ou ligue 3327-1213. Multigás, Avenida São Elquim, 969 Conjunto Violim, ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp 4399156394. Se preferir, ligue 3027-5727, Avenida São Elquim, 825 Conjunto Semílimos, 5 Conjuntos, Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp 43998461970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. Estamos de volta com o Sala de Visita, nessa gostosa entrevista com o Paiacan Kadi, e com a professora Márcia Pioto. Maravilhoso. Olha, como eu prometi, o assunto promete. São matérias maravilhosas através desse livro, não é mesmo, Paiacan? Sim, a verdade é que esse livro tem uma importância imensa para a gente e para a nossa cultura indígena e também para a rede de ensino. Por quê? Foi feito aqui um trabalho, começando pelas pessoas mais velhas das nossas aldeias. Os líderes, não é? Os líderes, aqueles bem antigos. Caciques. Os caciques, vice-caciques, liderança toda. Então, nós, indígenas, como trabalhamos? Quando a gente vai fazer qualquer um trabalho cultural, os mais valorizados nossos são os velhos. Isso não quer dizer que menos prezamos ninguém. Mas desde uma festa, vou um pouquinho mais longe para depois concluir aqui. Se nós fazermos uma festa indígena, os primeiros servidos são os velhos. E quem serve os velhos são as crianças. Então, nossa cultura é assim. Tem uma festa, os velhos se assentam lá, e os novos, as criancinhas, vão servir os velhos. Para eles terem certeza da importância e demonstrar a importância que têm os velhos, porque sem os velhos não teriam os novos. Então, esse livro não foi diferente. A gente começamos pelas lideranças, os veteranos, os conhecedores, que para nós são uns arquivos de maior conhecimento, os nossos velhos. E a gente fez com todo carinho. E olha só como aconteceu. Hoje, partes daqueles antigos que botaram a sua história, seus sonhos, sua vida, a sua realidade nesse livro, hoje não está mais entre nós. Então, fomos na hora certa, não é, professora? Alguns deles já não estão entre nós. Sim, cacique, vice-cacique, lideranças, professor bilingue. Bilingue. Sim. Está aqui no livro, hoje ele não está vivo mais. Olha a importância desse livro, onde fomos buscar realmente as essências culturais, digamos assim. Sim. E muita gente pode ver, talvez, como você falou, um livrinho simples, pequenino, mas aqui tem grandes coisas dentro desse livro que para nós tem um valor imenso. Não tem nada no mundo que paga. Só tem nesse livro. São lendas, causos, que só estão neste livro. Estarão no outro também, que nós lançaremos, quando finalizarmos. Gostaria também de dizer sobre a arte do livro, a capa do livro, e dentro do livro, ele é todo... tem todo um trabalho artístico das crianças... Indígenas. De crianças indígenas, da escola João Cavaian Vergílio, das terras indígenas do Apucaraninha. Então, toda a obra de arte aqui do livro foi feita com alunos das terras indígenas do Apucaraninha, da escola. É uma maneira de expressar de uma forma verdadeira a história, a narração. Então, bem a junção que estamos falando. Então, a gente reúne os antigos, os velhos, sabedores, conhecedores da verdade, e junto com eles, caminha as crianças. As crianças caminhando junto. Por quê? Na verdade, para nós, pensamos assim. Os velhos são um exemplo. Bom, e as crianças têm que estar presentes para aprender e dar continuidade. Então, esse livro, olha, eu, na verdade, me surpreendeu, até eu me surpreendeu. E valorizar a cultura deles, não é? Sem dúvida. Valorizar a cultura e valorizar os anciões, que deixaram a sua... Sim, com certeza. Ao longo de gerações e gerações, esse conhecimento vem sendo transmitido e está aí. Antes oralmente e agora escrito, não é? Através das narrativas deles próprios. Às vezes que a gente não sabe o futuro, como vai ser, muitos valores vão se perdendo quando não há esse hábito, essa educação de preservação, como você fez, vocês fizeram através desse livro. Sim, preservação da cultura indígena. Sim. Verdade. E que nós recomendamos a todos. Aliás, o livro está em todas as escolas, não é? Todas as escolas da Rede Municipal de Londrina, do ensino fundamental e das terras indígenas que participaram, não é, Paiacã? Sim. E é assim que a gente conhece a história verdadeira do nosso índio e, por consequência, a nossa própria história. As transcrições são fidedignas. Sem dúvida. Ilustrada por crianças que fazem parte desse enredo, não é? Sim. Maravilhoso. Paiacã, você se sente emocionado, não é? A gente olha para você, se segurando o livro assim, a gente sente a sua emoção. Porque a gente tem ele como um filho da gente, que a gente viu ele nascer, nascer, não é? E está aqui tão pequenino assim, aparentemente. Tão valoroso, não é? Mas tão valoroso, não é? E isso é tão sério, serve, por exemplo, a nossa bandeira do Brasil. O que é a nossa bandeira, não é mesmo, professora? Sim. São nossos valores, é a nossa história, as pessoas que lutaram tanto por esse país e hoje não estão aqui, mas se nós estamos hoje aqui, nós devemos a eles. E o trabalho que vocês desenvolveram até chegar a esse livro é nada mais, nada menos que a preservação da história, o respeito, não é mesmo? Eu vejo assim, Yamashita, o nosso Brasil, por exemplo, no meu ponto de vista, é o país mais rico cultural. É o Brasil. É verdade. Porque cada estado que você vai é uma cultura diferente. Você está aqui no Paraná, é uma cultura. Se você for lá no Rio Grande do Sul, é outra. Santa Catarina é semelhante, mas não é a mesma do Rio Grande, mas aproximada. Vai lá para o Nordeste, então, uma mudança tremenda. E olha só, só nossos povos indígenas, somos 305 etnias no Brasil. Cada uma cultura diferente da outra. Olha que riqueza tem esse Brasil. Línguas, não é? Quantas? 200? Línguas, 300, 305 agora. Etnias, línguas. Etnias, cada um tem uma língua. Isso. Então, na verdade, veja bem, eu ainda fico sonhando, rapaz, não vejo a hora que assim nosso grande Deus preparar aí os homens dos poderes, esses grandes homens aí poderosos, que tenha um olhar especial sobre a cultura do Brasil, porque não tem outro país igual, tão rico na cultura igual ao Brasil. Eu falo isso com todo o respeito dos outros países. Já viajei a alguns países, com todo o respeito, carinho, sei que todos os países têm sua cultura, mas tantas culturas num país só igual ao Brasil não tem, não. Eu já fiz vários encontros culturais em outros países, Mercosul, com a música indígena, com a nossa cultura indígena, às vezes os países de lá vêm com a cultura dele muito bonita, a gente respeita, admira e tem o maior carinho. Só que o Brasil leva várias culturas, num evento só. E todas indígenas. Porque se tiver lá, não precisa muito, se tiver cinco etnias diferentes, já tem cinco culturas diferentes. É verdade. Então somos riquíssimos demais. A imensidão do nosso território e a grandiosidade que existe de tribos diferentes. Concordo com você plenamente. Mas o comercial, novamente retornamos. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe. A Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delibre. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delibre. Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás. Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, quadro de café, facas, colheres, garfo, suplemento de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapoera e muito mais. Venha conferir. Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp. 439931-5043. Ou ligue 3327-1213. Multigás, Avenida Saoel King, 969, Conjunto Violim, ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinet.net.br Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp. 4399156-394. Se preferir, ligue 3077-5727, Avenida Saoel King, 825, Conjunto Semílim, 5 Conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp. 4399846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Café Zal, Zona Sul. Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. Estamos de volta com o Sala de Visitas, nessa gostosa entrevista com a professora Márcia e com o nosso Paiacan. Paiacan, esse livro, ele parece que chama a gente, ele chama Vem Cá, Vem Cá, Vem Cá, Vem Cá, para a gente abrir e entender melhor a cultura do nosso povo indígena. É verdade, Ema Chita. Então, esse livro, a importância dele, que a gente abre a primeira página e começa a ler, às vezes a gente, eu já fiz assim por mim mesmo, né? Comecei a ler até, falei, vou ler só um pouquinho e depois amanhã não leio mais, mas não tem jeito. A gente começa a ler e ele vai convidando, igual você falou, a gente vai lendo, vai lendo, porque são coisas exclusivas dele mesmo, né? Não tem outro livro. Não é porque a gente escreveu, a gente não é suspeito falar, porque, na verdade, a gente está falando aqui a verdade, que é assim mesmo. A gente trabalhou nele com amor, com carinho, com muita luta e cada vez dedicação e muito carinho. E eu tenho mais, eu vou mais além. Quando eu começo a ler aqui, eu paro, às vezes, por causa do choro. Porque lembro dos meus parentes que escreveram aqui, falaram, botaram a história dele tão bonita, hoje não está aqui mais. E pessoas que eu convivi, outra metade da minha vida, grandes caciques, grande professor bilíngue, liderança, pessoas da gente lutar no dia a dia pela causa indígena, a gente via ele botando a vida, o sangue na luta, como o Paiacan faz isso até hoje. E hoje, de repente, eu olho o livro aqui, só tem a história dele. Mas eu ainda me alegro, porque ele deixou um alegado muito importante. Quem dera que cada um, que tem a passagem aqui pela terra, lutar um pouco para deixar uma história. Porque, olha, Machita, vou mais. Sabia que todos nós deixamos uma história, ou boa ou ruim? Disse bem dito, ou boa ou ruim. Agora, por que não se esforçar bastante para deixar menos um pouquinho de coisa boa, não é? Exatamente, para que quando a gente... Não é, professora? É verdade. As pessoas se lembrem da gente, assim como você está lembrando, com carinho. Eu, quando lembro dos meus pais, aliás, eu estou sempre sintonizado neles, e digo para você, eles partiram fisicamente, esse pessoal também, esses líderes, não é? Mas eles estão aqui presentes, sim, nesse momento, com certeza, onde eles estão, o espírito deles estão aqui. Por quê? Porque nós estamos divulgando a história deles, não é? Exatamente. E esse é o grande compromisso que todos nós temos que ter, entre uma busca e outra, entre o materialismo e o lado espiritual. Verdade, Amor. Esse lado é fantástico. Eu gostaria de dizer também que nós, participando, fazendo muitas entrevistas, vários anos, nós nos emocionamos muito. Nós vivenciamos a vida, a história indígena, as causas indígenas. Nós rimos muito, mas choramos também. Com certeza. Certo? Então, ele emociona também, certo? É verdade. É isso. Eu estou sentindo isso, eu estou olhando, desde o momento que eu recebi o livro ali no estúdio, eu estou olhando assim, com uma vontade de, sabe, abrir e ler. Hoje, a minha noite será estudando esse livro. Se eu falar mais uma pequena coisa que, às vezes, muita gente não sabe. E ver o índio no normal, por aí, andando, trabalhando, divulgando a cultura dele, qualquer ser, como for. Mas, na verdade, a nossa cultura indígena, todos nós, indígenas, temos um peso e a responsabilidade é muito grande com a nossa cultura. E vou falar mais. Eu, na minha qualidade de cantor, compositor, palestrante, escritor de livros, eu, quando faço o show da minha cultura, da nossa cultura, eu recebo uma carga tão forte de energias positivas dos meus antepassados, meus africiões indígenas que já se foram, que, na hora, eu me transformo. Às vezes, eu não estou nem com vontade de cantar, mas, se é para cantar, eu canto mesmo. E minhas composições, que são todas minhas, graças ao grande Deus Tupã, todas as minhas letras, todos os meus CDs, as composições são minhas, e vem uma inspiração que eu vou falar para vocês. Vem direto dos céus, soprado pelo nosso grande Deus Tupã Inhanderu. E esses antepassados, guerreiros, valentes, que morreram na luta, em defesa da nossa terra, do nosso povo, da nossa cultura indígena, ele está com o Paiacã e todos aqueles que trabalham com amor e seriedade. Olha, já fizemos apresentações culturais, assim, em vários parentes, porque, quando nós vamos fazer a nossa dança cultural, tem que ter vários indígenas. Assim, nós fazemos a dança que não é tão demorada, mas, depois da dança, nós nos sentimos, assim, um alívio tão grande que parece que os pés estão flutuando sobre a terra. Isso é uma luz divina do nosso divino mestre e nossos antepassados que dão essa força para a gente. Você toca, Paiacã, nessa questão, e na escala espiritual, toda pessoa que se aprofunda um pouquinho no estudo espiritualista, ela entende que o índio, o povo índio, ele é colocado em uma escala bem alta no grau espiritual. Você sabe disso, não é? Sim, é verdade. Pela comunhão que tem com a terra. A natureza, não é? Isso mesmo. Tanto é que nossos indígenas, nossos povos indígenas, nascem nas aldeias, como se diz, se consagram ali, casam ali, morrem e é sepultado ali nas aldeias. Sim. Porque nós queremos contato direto com a nossa terra e, antes, bem, está forte ainda. Nossas visitas, muita gente não acredita. Quando nós vamos fazer um evento grande nas nossas aldeias, no primeiro dia do evento, sabe onde nós vamos todos? No cemitério. Falar com aquele zoom, um guerreiro que já partiu, levar uma alegria para ele, em respeito, assim, da pessoa que ele foi. E ali, depois, dali do cemitério que nós vamos para a festa. Aí nós festamos três dias, assim, na paz, e nós sentimos ele entre nós, assim, naquela alegria, porque não é coisa, assim, de religião, não. É uma coisa natural e cultural. Sim. Tem muito a ver com a cultura japonesa também, não é? Com o espiritualismo. Por isso que a gente se sintoniza muito. Que maravilhoso. Paiacan, suas músicas. Então, quanto às músicas, eu vivo muito contente, porque há muitos anos, desde pequeno, que eu venho compondo, cantando, e vai demorando, as coisas vão demorando, porque nada se faz de uma hora para a outra. E o índio é muito pé no chão, ele só vai fazer uma coisa quando ele tem bem certeza, desconfiado até o último. E sempre estive comigo, desde criança, que a primeira gravação que eu fosse fazer demorasse o que for, mas só faria profissionalmente mesmo. Fundo de quintal, de jeito nenhum. Com todo respeito, quem faz? Então, eu trabalhei muito para chegar a esse ponto, até que conheci produtor profissional que grava os grandes nomes, os grandes artistas, negociei com ele, falei, o índio não tem muito dinheiro, tem um cavalo velho lá, um arco e flecha, umas galinhas, vamos ver quanto que tem que pagar aí, vou vender os meus galinhas, meu cavalo velho, vou segurar ele para mim, andar por aí. E negociamos, e assim, desde o primeiro trabalho. Profissionalmente, as músicas todas minhas, todas as composições, inclusive agora estou com um trabalho novo na gravadora, estou divulgando um trabalho novo agora, mas já estou com música nova de novo na gravadora. E eu tive a sorte agora de, recentemente, lançar quatro músicas, que o Alta está sendo lançada agora, e ela está virando sucesso já nos quatro cantos do mundo. Graças a Deus, um programa igual esse aqui, a TV Braga Brasil, conforme eu já falei, e as pessoas que vão divulgando. E agora também tive, em seguida, quando eu lancei as quatro músicas, e a Anderu já me deu outra inspiração muito boa, e eu fiz também uma música muito legal, que ela promete muito, e que já voltei correndo para a gravadora, e coloquei ela também na gravadora, vai sair daqui uns dias. Chama-se Tributos ao Amazonas. Olha, que maravilha. Por que Tributos? Eu lá nasci pequeno, pequenito, logo em seguida ganhei o mundo, hoje estou aqui, na distância do Amazonas, mas dentro do meu coração, na minha mente, a Amazonas continua. E assim chegamos ao final desse Sala de Visitas, considerações finais da professora Márcia Piotto, e em seguida do nosso Paiacan. Eu agradeço pelo convite e por estar participando do primeiro programa, Sala de Visita. Muito obrigada, Yamashita. Muito obrigada mesmo. Obrigado também. Eu também digo mesmo, muito obrigado, Yamashita. Esse programa, Sala de Visita, pode ter certeza que já é show. A gente espera vir mais vezes, assim que for possível, assim que vocês nos convidarem. É uma honra. Meu querido amigo, foi uma grande honra para mim também. A honra é nossa. E nós nos despedindo, agradecendo a você pela sua sintonia. Muito obrigado. Força para todos nós.